O que é o algodão doce que tá fazendo aqui? Ela tá coletando melancia. Isso nem enche vida direito. E bom galera, vamos começar aqui agora uma série no canal e essa série vai se chamar Batalha de Monstros. E bom galera, vocês vão descobrir mais pra frente aí por que Batalha de Monstros e essa daqui é o algodão doce. E eu taquei ela no buraco. Ela parecia até amigável, mas eu resolvi tacar ela aqui. E bom galera, vou começar aqui a achar um terreno meu aqui pra começar a construir minha casa. Eu fiz essa cruz aqui ó galera, pra mostrar a ela que esse aqui é o terreno dela, pra ela não invadir a minha propriedade que vai ser aqui pro lado ó. Como vocês podem ver, tem uma divisória aqui na direita e na esquerda. Aí o meu terreno vai ser esse e o terreno dela vai ser aquele lá. Se separa ali por um rio né. E bom, eu vou precisar começar a catar madeira aqui agora. Mas antes disso vamos dar uma olhada aqui bem no terreno. Porque esse terreno tá muito lindo. Inclusive, você tá invadindo meu terreno. Saia daqui. Esse terreno aqui é só meu. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Tome, tome, tome. Saia, saia. Saia daqui. E não volte nunca mais, não volte nunca mais no meu terreno não. E bom galera, hoje ela não tá com áudio. Então, no próximo... Nossa, esse aqui é muito bonito ó. Tá realmente muito lindo. Ela tá sem áudio galera, mas no próximo vídeo aí vamos ver se eu consigo botar áudio nela aí. E bom, achei esse lobo aqui cara. Eu nem sabia que os lobos estavam com outra aparência aqui no Minecraft. Eles estão bem diferentes ó. Ai, ai, ai. O lobo tá me mordendo, me ajuda. Me ajuda. Socorro. Socorro. É, começamos bem. E bom galera, começou aqui a escurecer. E cara, tá com muito mob aqui. Inclusive um Enderman. Ai, 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 ai. Vou se esconder no buraco aqui com ela. E vou esperar passar o dia... Não! Um zumbi e um Enderman. De novo não. E bom, conseguimos... Caraca. O Enderman ainda tá aqui cara. Ele voltou pra pegar a gente de novo. Já é a segunda vez que eu morro aqui galera. Não posso ficar sendo derrotado por esses... É, o Dom Doce foi de F. E bom galera. Não! Cara, tá muito difícil. É por isso galera. É por isso que é sério. Vai se chamar a batalha de monstros. Os zumbis. Os mobs. Estão nascendo. Muitos galera. Muitos. A gente não tá conseguindo se defender deles. Vamos pular aqui na água. Até aqui na água eles tão pulando também cara. Aí não vai ter como se defender não. Não tem como. E bom galera. Como eu tava dizendo. Eu vou se esconder até no buraco aqui com ela. E esperar amanhecer. Porque tá realmente muito difícil. Não. Não pula aqui de novo não. Caraca. Agora pulou dois aqui dentro do buraco. Socorro! Nascendo aqui de novo. Nesse lugar aqui. E agora. Eu vou tentar tampar aqui. Para os bichos não entrar aqui mais. Cara. Já vem dois aqui de novo. Assim não dá. É muito mob. Cara. Tá no modo fácil. Como é que pode nascer tanto? Esse mundo é muito lindo. Mas tem muito mob. E bom. Consegui voltar para o buraco. E ela saiu do jogo. Se ela saiu do jogo. Eu consigo construir uma cama aqui né. E como eu consigo construir uma cama. Porque eu tenho três lã. Ela saiu do jogo. Eu posso dormir. E se eu dormir. Vai parar de nascer tanto mob. Então eu vou pegar uma madeira aqui. Para construir uma cama. Ó. Tem uma aranha bem doada ali ó. Eu nem preciso mexer muito. Eu vou dormir aqui agora. E ela voltou para o jogo. Não vai ter como dormir. Eu vou ter que ficar nessa noite aqui. Mas pelo menos não tá nascendo mais bicho aqui né. Não tá acontecendo mais nada. Não. É só falar neles. Sai daqui cara. Eu não quero você aqui não. E bom galera. Tá amanhecendo agora. E finalmente esses zumbis vão queimar. Eu já não. Cara tem até bruxa entrando aqui agora. Ah não mano. Ah não mano. Ah não. Assim não dá. Me envenenou. Envenenou ela. Tá pegando. Cara até o Kuiper. Ele tá explodindo tudo. Assim não dá galera. Se não dá. Estamos até envenenados por causa da bruxa. Olha ela morrendo aí ó. Mas bomba galera. Uma notícia boa. É que esses bichos aqui ó. Eles vão tudo pegar fogo. E pegaram fogo. E finalmente estamos livres dos mobs. Que vieram para perturbar o nosso servidor. E bom. Ela tá pegando aqui uma melancia. Eu vou pegar umas aqui também. Porque já já eu vou ficar com fome. E bom. Dessa vez é melhor eu construir uma casa. Porque vai escurecer de novo já já. E bom. Eu consegui aqui umas ferramentas de pedra. Eu peguei um pouquinho de pedra. Um pouquinho de madeira. E vou construir minha casa. Por isso que eu tô alisando aqui o terreno né. Enquanto isso galera. Já vai deixando um like aí. Deixa nos comentários aí. Que que eu posso construir aqui. No canal. E galera. Já vai falando aí ó pessoal. Se vocês gostou. Dá algodão doce aí nos comentários também. Se vocês querem mais vídeo com ela. E bom galera. Começou a escurecer de novo. Eu vou dormir aqui na minha caminha. Você não pode dormir porque tem monstros perto. Tudo de novo não. Pelo amor de Deus. Socorro. 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 E bom galera. Esses bichos estão aqui na minha casa de novo. Vou tentar pegar a cama e ir embora daqui. Não. E bom galera. Eu consegui dormir. E eu consegui começar a construir nossa casa. Eu vou fazer ela totalmente de pedregulho. E depois eu vou botar a janela também. Vai ficar muito top. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários. Para se vocês estão achando que ela vai ficar top ou não. E galera. Já comecei a levantar aqui ela. Olha como é que está ficando aí o nosso barraco. Se vocês tiverem alguma opinião aí. Pode falar que eu vou estar trazendo no próximo vídeo aí. Os comentários que mais tiver like aí. Eu vou estar trazendo no próximo vídeo aí. Se vocês quiserem que eu construa alguma coisa. Por exemplo um farol. Ou até mesmo um prédio. Eu vou estar construindo. Eu vou botar umas carninhas aqui para passar. Porque eu já estou quase morrendo de fome. Aí eu não quero ir para beber ou não. Não quero morrer não. De fome. Então eu vou botar umas carlinhas aqui para passar. Botar logo um carré. Pegar aqui umas carninhas. Umas ovelhas. Eu vou pegar uma arlan galera. Por que eu vou pegar uma arlan? Porque se eu não pegar uma arlan. Vai dar ruim. Porque a algodão doce. Ela ainda não tem cama. E se eu não pegar aqui. E fazer uma caminha para ela. Vai eu conseguir dormir a noite. E ela não. E se ela não conseguir dormir a noite. Acabou. Inclusive eu vou até atrás de umas florzinhas. Eu queria achar uma flor vermelha. E uma flor azul para a minha cama. A vermelha vai ser para a cama dela. E a minha cama vai ser azul. E bom. Eu consegui achar aqui a flor azul. Foi bem mais fácil do que achar flor vermelha. Flor vermelha eu ainda estou procurando. Finalmente aqui eu consegui achar uma flor vermelha. E na verdade não é vermelha não. É lilás. Só que. Tá bom. É uma cor feminina. Então eu vou levar aqui. Essas plantinhas aqui. Eu vou levar até um pouco mais. Para guardar no baú. Cheguei aqui ó. Fiz duas camas. Fiz uma lilás e uma azul. E está perfeito aqui ó. Já vou até marcar espalpontes. E esperar anoitecer para dormir nas minhas caminhas. Eu comecei a construir aqui também. Uma mineradora aqui na minha casa. Porque se eu botar ali fora. Eu sinto que vai entrar um quip. Vai entrar um bicho. Vai acabar com a mineração. E eu preciso caso a ver mais de pedra. Eu vou pegar daqui a pouco um pouco mais de pedra para a minha casa. Vou até dormir aqui. Uma noite tranquila. E bom galera. Vou fazer as janelas aqui. A Alice está ali na frente. Ela acabou de entrar no servidor. E eu já vou mostrar para ela. A cama que eu fiz para ela. E eu vou mostrar o baú também. Que eu botei ali perto da cama. Porque esse baú aí. Eu vou botar umas carne. Algumas coisas que vai ser boa para ela pegar também. Porque daqui a pouco eu acho que ela vai ter fome. Eu estou mostrando para ela ali ó. Ela já viu a cama dela. Ela marcou os pau-pontes. E já tem uns bifes ali assando também. E eu peguei também rapaziada. Um pouco de areia para fazer vidro. Comecei aqui a colocar os vidros que eu tinha falado ali. Que eu botei ali na fornalha para assar. A areia na fornalha é transformada em vidro. Toma aqui ó. Um pouco de pedregulho. Vai colocando aqui em cima. Dessa forma assim ó. Para a gente fechar o teto. Porque vai que entra uma aranha aqui. Não. Ela está botando errado. Olha como é que ela botou. Não é assim não. Ela é lá em cima. Aqui em cima o algodão doce. Assim ó. Isso. Bota assim. Cara. Eu não acredito que eu estou vendo isso. Ela bota errado. E ela ainda está quebrando o negócio com a mão. Não é possível que ela está fazendo isso na minha frente. Eu vou dar um cascudo nela quando ela acabar de quebrar isso aqui. Como é que você pode quebrar pedregulho com a mão? Meu Deus. Eu nunca vi alguém quebrar pedregulho com a mão galera. Se quebra pedregulho com a picareta. É igual você pegar madeira com a mão também. Você só pega madeira com a mão no início. Depois é com machado. Senão demora muito. E pessoal. Vou colocar aqui a porta. Dessa forma daqui a pouco. Só vou fazer aqui. Uma picareta para ela. Porque se ela está quebrando pedregulho com a mão. Deve ser porque ela não tem picareta. Aí a gente tem que ser solidário. E tacar uma picareta aqui para a pessoa pegar. Vou botar aqui minha porta. Pobrezinha. Não está conseguindo nem pular ali. Para entrar para dentro da casa. Vou até botar uns bloquinhos aqui para ela. Consegui. Porque ela não está conseguindo entrar na casa desse jeito aí não. Entra. Agora é só pular. Isso. Pula. Conseguiu. Conseguiu entrar. Só que agora está falando que tem uma pedra aqui no caminho. Quebrei para ela entrar. Ela vai entrar aqui agora. E vai pegar a picareta que eu deixei no chão para ela. Ela pegou a picareta. Agora não vai quebrar mais pedra com a mão. Igual eu vi ela quebrando ali. Deu uma moca nela. Porque pô. Quebrar pedra com a mão. É coisa de doido. 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 Da cabeça mesmo. Eu particularmente. Se cair uma caverna. E eu não tiver picareta. Eu vou botando pedra. Pedra não. Vou botando terra. Até sair do buraco que eu cair. Porque quebrar pedra com a mão aqui no Minecraft. É realmente muito difícil. E bom galera. Está ficando bom a casa. Eu estou achando que está ficando bonita. O que vocês acham? Está ficando bonita essa casa ou não? Vai ser a nossa primeira casa. Então eu fiz logo de pedra. Porque vai que entra algum creeper aqui dentro. Explode tudo. Então tem que ter uma casa bem forte. Para nenhum bicho entrar aqui dentro. Considerando que nesse mundo aqui nasce muito bicho. E sabe o que eu percebi? Que essa fornalha aqui. Ela está meio desalinhada. Eu vou ter que alinhar ela aqui. Vou botar ela um pouco mais para o lado. Dessa forma. E eu também percebi que estamos precisando de pedra. Então vamos pegar um pouco de pedra aqui. E vamos pegar também. Ferro. Porque a gente está precisando de ferro e alguns minérios. Vamos ver se a gente acha. Vou dar uma minerada aqui. E bom galera. O resultado da casa está ficando desse jeito aqui a casa. E bom. Basicamente eu achei que o resultado da nossa casa ficou muito bom. E bom? E bom?